Música Muito bem web espectador da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Nós estamos gravando uma série de reportagens no programa Espaço de Itajubá e também no jornal de Itajubá para mostrar para você que dá para ser reutilizado todo aquele material que você vai descartar em algum lugar aí que não seja o adequado para o descarte. Agora a gente vai mostrar para você nessa reportagem aqui no Espaço Itajubá que é possível a gente utilizar aí os pneus velhos, pneus que você ia jogar na natureza, vai jogar no rio, vai jogar num canto aí, vai acumular água, vai acumular aí mosquito da dengue. Então não descarta em qualquer lugar não, viu? Tem o descarte certo, mas também tem artesanato para fazer trabalho bonito com pneu usado. Eu estou aqui com o senhor Josmar, tudo bom Josmar? Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos. Senhor Josmar, quanto tempo faz que o senhor começou a trabalhar pneus? Pneus? Uns oito meses. Uns oito meses com isso, tipo de artesanato. E o senhor já trabalhava com outra madeira, alguma coisa? Já fazia artesanato de alguma forma e depois passou para o pneu? Sim, meus estesanatos que eu fazia antigamente, são barcos de time de futebol, porém eu usava mais, era papelão. Fazia com papelão e começou a trabalhar com pneu. Teve mais retorno trabalhando com pneu, tipo ajudar a natureza e também trazer uma renda extra para casa? Sim, além de trabalhar com a natureza, né, tirando esses entulhos, né, que estraga a natureza, né, o retorno também é mais rápido. Legal, e esse material que a gente está vendo aqui, nós temos os patins, tem cisne, tem o jacaré ali, o câmera está mostrando para nós, fala para nós como que o senhor trabalha o pneu quando ele chega aqui? Olha, o pneu chega, né, é todo sujo, lógico, tem que fazer a unidação dele, fazer a limpeza dele, né, e depois trabalhar com ele, né. Aí depois do material, ele já pronto, né, façamos um furo nele justamente para evitar possas de água, né, evitando assim a purificação, a purificação do mustisco da dengue. Perfeito, aí depois dele cortado, assim o senhor usa uma maquininha especial para fazer o corte? Sim, para cada tipo de pneu há um tipo de material, ou seja, de instrumento de trabalho. E esses instrumentos de trabalho, o senhor tem tudo aqui numa oficina, o senhor tem um ateliê em casa? Sim, tem um ateliê aqui no fundo da minha casa. E vamos mostrar mais peças que estão aqui para frente, ó. O senhor também decorou aqui a beira do rio aqui com um girassol que o senhor plantou aqui, foi? Sim, sim, é só para dar mais um constrote e ficar bonito também, né, porque aqui quando eu cheguei aqui, disse que era mato. Aí peguei e o banzinei, né, deu uma melhorada no visual. E depois agora o senhor deixa aqui, o senhor faz a exposição do seu material de trabalho aqui, mesmo próximo da sua casa, né. Tem outros locais que o senhor leva para vender, não? Não, não, por enquanto é só aqui mesmo. Aí o pessoal passa aqui, porque é uma via de muito acesso, né, dá acesso para o bairro da Medicina e para o Eldorado, também para o Santo Antônio ali, né. É, justamente, além disso aí, né, que é praticamente saída para outras cidades vizinhas, ao qual também passa muitas pessoas de fora, ao qual adquirem meu trabalho, né, inclusive eu tenho trabalhos para o Amaro, para o Estado de São Paulo e Rio, né, pessoas que passam por aqui. Esse cara aqui é um cara, vou pedir para o câmera mostrar aqui, é um cara conhecido na televisão até, né, o senhor tirou aí a cópia do Louros José. É, o Louros José está firme aí. Está vendo, na Globo tem o Louros José, nós temos agora na nossa câmera aqui, né, na TV Itajubá também. É, perfeito, está aí. E depois time de futebol, né, que a gente pode ver ali também, que o senhor decora aí os pneus com time de futebol. O pessoal procura muito para time de futebol? Procura, procura sim. Saiba aí o tipo de futebol. Geralmente eu faço eles mais assim por encomenda, né, por encomenda, justamente para não ficar aqui, para ficar juntando, né, então eu faço mais aquele setor de time de futebol por encomenda. O pessoal decora um jardim, leva para casa para colocar um arranjo em cima da mesa, uma flor assim, aonde que eles falam para o senhor, aonde que vai ser utilizado? Sim, em piscinas, chácaras, jardins, também é alpendre, né, que nós temos material que pode colocar também alpendre, ou no centro, né, de uma sala, como depois vocês vão ver lá no outro setor, né, do meu artesanato, são as patronas que eu faço, né, no pneu. Além dessa forma de animais assim, bichos da natureza, o senhor faz também, então, sofás? Sim, faço sofás, de todos os modelos, todos os modelos. Inclusive, peguei, voltando a esse tipo de trabalho que vocês estão vendo aqui, as escolas estão me encomendando, né, trabalho para o jardim desde lá, né? Vai colocar no jardim das escolas. Das escolas, né, para as crianças brincarem. E também um tipo de incentivo de educação também, de como reutilizar aí material que seria jogado na natureza, né? Isso, inclusive, semana retrasada eu fiz a entrega de uma encomenda aqui na escola municipal Santo Agostinho, ao qual eles fizeram um novo projeto, revitalizado, o parque, diga-se lá, né, e fiz várias mercadorias para lá, vários trabalhos para eles, ao qual a gestão está lá, eles gostaram. Quem tiver pneu usado em casa e não tiver aonde descartar, pode trazer aqui para o senhor? Olha, eu aceito sim, desde que não seja o arame, né, porque tem gente que eu aceito com bom coração, mas eu quero o pneu também, que não vai prejudicar quem vai usar o trabalho, porque às vezes a pessoa vai doar, mas se é que é pneu cheio de arame aí, não dá para mim usar. Ah, entendi. Então ele tem que ter um pouco de borracha ainda, não é aquele pneu que vai descartar na natureza, mas que já está só no arame. É, só no arame aí para mim não dá, não dá. Aí você que tem pneu velho em casa, pneu utilizado, já que não está utilizando mais no seu carro, ia descartar em qualquer lugar, pode trazer aqui, então, é próximo do Seasa, né, Josmar? É, logo aqui, próximo do Seasa aqui, ó. Pegando aqui, próximo do Seasa, ou para quem está mais no centro, próximo aqui do DR, né? Próximo ao DR, na marginal do Ribeirão Anhumas. Então você está vendo aí, há também um material de decoração para a sua casa, né? Você que é aí, os colegas nossos aí que são flamenguistas, olha, mira ali, Carlos, olha o Flamengo aí, ó. E o pessoal também tem lá o Corinthians, tem o Botafogo, qualquer time o senhor faz. Qualquer time, basta encomendar. Vou convidar vocês, então, para a gente conhecer aí um artesanato gostoso, né? Eu falo gostoso porque é para a gente sentar, para descansar, né? Está tudo lá no quintal? Está tudo lá na ofenda. Então eu vou convidar vocês, vem com a gente aqui para a gente ver, vem cá. Anuncia aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Então vou convidar vocês para vir aqui com a gente, para o Alpendre aqui da casa do Sr. Josmar, para ele mostrar que também é possível fazer aí móveis com pneus usados. Reutilizar o pneu da maneira correta é fazer esse trabalho aqui. Vamos lá ver, Josmar? Vamos lá, vamos lá. Faz favor. Vem aqui com a gente então, aqui a gente já tem uma cadeira, né? Dá para descansar no local desse. Tranquilo, super confortável, viu? É trabalhoso, mas olha como que fica bonito isso. E o pneu depois de rodar tanto com alguém sentado nos carros, vem para cá e continua com alguém sentado em cima? Com alguém sentado, tu vê que legal. Aqui nós temos um pavão, pneu. Aqui o outro modelo de cadeiras, né? Outro modelo de cadeiras. E resiste ao tempo, pode ficar em casa, no quintal, em qualquer lugar? Pode ficar no sol, na chuva, não tem problema. Isso é material para 600, poucos anos ainda, né? Aquela outra ali ficou bonita, hein? É pneu de motron? É, não é só... Aquele não, é aquele... Esse tipo de mercadoria só faz com tipo de pneu, a F4000. Ah, esse é um pneu de F4000. Isso. Né? Tem aqui o... Tem pneu de F4000 para trazer para cá, pode trazer também. Isso. O altar de Nossa Senhora? Isso, aí aproveitando que agora dia 12 é celebro de Nossa Senhora Aparecida, então aproveitei e fiz esse trabalho. Mas praticamente isso aqui é um poço. Ele é um poço? Isso. Aí no trabalho eu fiz essa adaptação. Simboliza que ela está em cima de um poço, em cima da água? Perfeitamente. Ficou bonito, viu? Para quem gosta, né? Para quem gosta. O pessoal que gosta de colocar no quintal, né? Fica bonito. Que material que é esse aqui em cima? É forro? É forro aí. Tudo que estava... Tudo jogado no mato. Fui lá, peguei nesse creio e está aí. É o forro de PVC? Forro de PVC. E é claro, mostrar uma atenção minha aqui no alpendre do senhor aqui, que o senhor tinha falado que faz o barco também. Eu vou pedir para o câmera, o nosso objetivo era mostrar o pneu, mas olha aí, tem os barcos pendurados aí para o câmera mostrar para a gente que o senhor ainda continua trabalhando aqui com o barco de madeira, né? Isso, está aqui. Olha aí. Isso aqui é o Corinthians, né? O Corinthians, a torcida fiel, né? Porque eu sou flamenista. É flamenista? Mas o barco de madeira aqui também. Então o senhor trabalha aqui e trabalha em casa também. Tem outro espaço que o senhor faz o material, que é trabalho material. Isso, isso, isso. Ali são os barcos danificados que eu vou ter que consertá-los. Vai fazer. Mas aí o pessoal vem para cá e encomenda também. Já encomenda a cadeia, já encomenda o barco. Isso, já vai o pacote pronto. Olha, nós sentamos aqui agora no banco aqui, ó. É um sofá feito de pneu, né? Para você ficar à vontade e é confortável, viu? Eu não vou soltar muito o corpo aqui não, porque senão vai me dar o sono. É agora, depois do almoço que você está assistindo com a gente essa reportagem aí. Pensa bem, ó. Você coloca na varanda da sua casa e descansa, viu? É um negócio para descansar. É gostoso, né, José Mar? É super gostoso, né? Além de ser confortável. Olha, nós estamos falando desse material aqui. Mas a gente faz, nós façamos também. Temos condições de fazer. Potrona conjugada de duas, três lugares, né? Rede. Faz rede de pneu? Nós façamos qualquer coisa no pneu. Um pneu jogado na natureza, então, não presta para quem jogou, mas para quem trabalha com ele, é 100% trabalho garantido. É, para quem trabalha com ele, esse pneu, ele é muito útil para a gente. Aí, para você que está assistindo comigo, o Espaço Itajubá acompanhou essa reportagem especial aqui, agora no quintal aqui da casa do Sr. Josmar. Como que você pode deixar de jogar na natureza o pneu que você não utiliza mais, viu? Traz para cá, traz para ele fazer aí o trabalho maravilhoso. Vai aí complementar a renda dele. Você vai levar aí uma peça bonita para a sua casa, para decorar aí o seu jardim à beira da piscina. Onde você vai usar, não importa. O que importa é que você vai estar levando o material para a casa renovado e vai utilizar aí de forma consciente para não jogar na natureza. Aqui para vocês da TV Itajubá, nós deixamos o nosso abraço, agradecemos a você, Josmar. Oi, eu agradeço essa reportagem e estamos aqui à disposição desse público que gosta do artesanato. Perfeito, é só entrar em contato com a gente, 3621-4600, caso você queira fazer aí a informação de forma legal aqui pela internet, nós vamos mostrar o seu trabalho também aqui no nosso programa. 3621-4600, também para você vender o seu comercial. Não esquece, TV Itajubá, essa TV que pega aí no seu celular. Não esquece, TV Itajubá, essa TV que pega aí no seu celular. Não esquece, TV Itajubá, essa TV que pega aí no seu celular. Não esquece, TV Itajubá, essa TV que pega aí no seu celular. Não esquece, TV Itajubá, essa TV que pega aí no seu celular. Não esquece, TV Itajubá, essa TV que pega aí no seu celular.